É, eu sei, um fone de ouvido não é tão caro assim, e é claro que seria muito mais fácil comprar um do que fazer. Mas o meu fone de ouvido parou de funcionar e as únicas coisas que eu consegui aproveitar dele foram essas espumas de proteção. E como eu tenho algumas coisas aqui em casa, eu pensei, por que eu não tento fazer um fone de ouvido caseiro? Olá, geniais criadores de gambiarras, eu sou Leandro Felipe, e a partir de agora eu vou te mostrar como eu fiz o meu fone de ouvido no melhor estilo pobre fazendo cobrice. É logo depois da vinheta, vai! As principais partes do projeto são esses dois alto-falantes. Eles foram retirados de dois ganchos de telefone. É, eu sei que eles não são a melhor opção para um fone de ouvido, mas é o que eu tenho aqui. Outra coisa que eu também vou reaproveitar é o cabo espiral. Esse aqui é de um outro modelo de telefone bem mais antigo, que eu já mostrei na série, olha só o que eu achei. Se você ainda não viu e nem sabe que série é essa, é só você clicar nesse card aqui. Vou usar um pino P2, dois caps para tubos de 50mm, dois pedaços de tubo também de 50mm com mais ou menos 3cm, algumas tiras de chapa de PVC e dois círculos de PVC com o mesmo diâmetro dos tubos. O resto dos materiais você vai ver ao longo do vídeo e a lista completa vai ficar aqui embaixo na descrição. Dá só uma olhada! A primeira coisa que eu fiz foi soldar os fios do cabo espiral no pino P2. Eu soldei o fio azul no aterramento do pino, que é o maior dos três. Os outros dois podem ser soldados em qualquer ordem, mas você precisa memorizar qual fio foi soldado no aterramento. E isso é muito importante para o projeto. O passo seguinte foi colar as tiras de chapa de PVC uma sobre a outra, de modo que somando todas elas consigam ficar com mais ou menos 50cm de comprimento. Em seguida fiz mais alguns furos nas chapas redondas, que será por onde o som deverá sair. Eu tirei a parte de cima de duas tampinhas de garrafa PET e colei uma em cada alto-falante usando um pouco de cola instantânea. Nelas eu bolei as chapas perfuradas. E nas chapas, os pedaços de tubo. Como os fios do cabo espiral são curtos, eu soldei mais alguns para resolver isso. No fio azul eu soldei mais um pedaço de fio. Era para ser da mesma cor, mas fazer o que, né? Eu acabei usando uma cor diferente. Eu também fiz alguns furos nos caps, desse jeito que você está vendo. E em um deles eu encaixei o cabo espiral. Depois que as tiras de chapa de PVC secaram bem, eu usei a chama de uisqueiro para modelar de forma que fique bem confortável na minha cabeça. A vantagem do PVC é que dá para fazer quantos ajustes forem necessários. Em seguida eu fiz um furo em cada ponta dessa estrutura. Usando dois parafusos de um quarto com porcas e arruelas, eu prendi os dois caps nas tiras de PVC. Em seguida eu soldei o primeiro fone nos fios preto e branco. Os outros fios ficaram curtos e ainda não alcançam o outro fone. E para resolver isso, eu soldei mais dois pedaços de fio. Enrolei eles nas tiras de PVC. Passei pelo furo no cap. E soldei o outro alto-falante. E por último é só encaixar ele no cap. O fone de ouvido já está pronto para usar. Mas para evitar que ele me machuque, eu usei essas duas proteções de espuma que eram do fone quebrado. Agora sim, está pronto o fone de ouvido caseiro. E olha só a potência da criança. Ficou parecendo um fone de ouvido da Segunda Guerra Mundial? Ficou. Mas já quebra um galho. Se você quiser fazer o seu fone de ouvido baseado nesse projeto, aqui embaixo na descrição eu vou deixar o esquema das ligações caso você não tenha entendido como elas foram feitas. E pode ficar tranquilo porque elas são bem mais fáceis do que parece. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou mesmo, já deixa aquele like. Ainda não é inscrito? Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Valeu e até a próxima gambiarra!